Onde eu tava um lixo Onde eu tava um lixo Onde eu tava um lixo E o parque Eu não tenho que jogar um pássaro Não faz a ver o que que me dá a estreca Não tem o que que eu vou jogar a estreca Nos próximos dias, vós nunca diga brilho A todos meus filhos aqui que é desmaga a esquerda Depois que eu vivo e filho que eu ainda acho assim O que é isso? O que é isso?